O que o assalto em Criciúma revela sobre o combate a grandes organizações criminosas aqui no Estado? O crime sem precedentes que traz o alerta. Será que Santa Catarina entrou na mira desses grupos poderosos que já atuam em outras regiões do Brasil? Especialistas falam das ações que podem evitar novos episódios, uma reportagem feita por Fabiane Pazza. Estados Unidos. Assaltantes de banco no Brasil aterrorizam cidade dominando a polícia. Portugal. Trinta encapuzados armam cena de filme. Argentina. Homens armados invadem cidade e assaltam banco. França. Um assalto espetacular com explosivos e reféns. Criciúma foi parar nas manchetes dos principais jornais do mundo. O crime sem precedentes no Estado não gera tanta repercussão à toa. Uma ação premeditada, coordenada, de alto investimento, revela a atuação de grupos organizados que, quando entram em cena, não passam despercebidos. É claro que essas organizações proliferam ao arrepio da lei. De alguma maneira, elas utilizam os espaços que a legislação permite. Ou seja, isso naturalmente já acarreta a suspeita da participação de operadores do direito na consultoria a essas organizações. A consultoria paramilitar, de militares renegados, policiais renegados, que os assessoraram lá no passado sobre como montar emboscadas para carros fortes, como operar esse armamento que é de uso militar. A diretoria estadual de investigações criminais conduz o inquérito que apura passo a passo o que levou ao assalto, o destino dos criminosos e dos supostos 80 milhões de reais levados da agência invadida. Entre coleta de provas, análise de imagens e um trabalho de inteligência que não tem prazo para conclusão, surge a preocupação. O que levou os criminosos a escolherem um alvo em Santa Catarina? O especialista em segurança explica. Foi justamente esta aparente tranquilidade que o Estado passa e faz até bastante marketing em cima disso, corretamente, e que os criminosos devem pensar assim. Bom, lá é tão sossegado que a polícia não está tão preparada. Vamos pegar de surpresa, porque lá é um paraíso e lá no paraíso a gente tem a nossa forma. Isso sim deve passar pelo raciocínio deles, que tanto o assalto ao quero-quero, o aeroporto quero-quero, ação lá contra o carro forte, ao Banco Bradesco em Lumenau e a essa de Criciúma, pode, não estou dizendo que teve, mas pode ter tido vazamento interno de informação. Crimes de tamanha proporção não são comuns no Estado. Na primeira coletiva de imprensa após o crime, autoridades já podiam afirmar. Não se tratam de bandidos daqui. Isso já de pronto nos remete a grupos de fora do Estado. Nós não temos esse perfil de criminosos em Santa Catarina. Pode até haver algum integrante, isso vai se chegar a essa identificação, pode haver alguém que seja efetivamente daqui do Estado. Mas sabemos que esse tipo de ação é proveniente de fora do Estado, especialmente de São Paulo, de integrantes não de facção criminosa já respondendo. Não se tem apontamento algum que seja uma ação de facção criminosa, mas de indivíduos que são já assaltantes, alguns até conhecidos no mercado, a partir do Estado de São Paulo, e que possivelmente sejam responsáveis por algumas das ações mais violentas no Brasil nos últimos anos. O último caso com tamanha repercussão foi no ano passado, em Blumenau. Criminosos usaram carros de luxo, entraram no aeroporto regional Quero Quero e anunciaram o assalto contra um avião usado para o transporte de dinheiro. Uma mulher morreu na ocasião, vítima de bala perdida. Quase 10 milhões de reais foram levados. E cinco pessoas foram presas meses depois. A investigação revelou que o planejamento do crime levou nove meses. E não foi diferente para o assalto em Criciúma. Especialistas em segurança pública dizem que a sequência de ataques que resultou no domínio completo da cidade exigiu pelo menos seis meses de preparação. Há ainda quem aposte que os criminosos elaboraram um plano de assalto para três ou quatro cidades diferentes. E só depois definiram o alvo. A repressão de grupos do crime organizado é especialidade do GAECO. Força-tarefa do Ministério Público com polícias e forças de segurança do Estado. O coordenador destaca a atuação em casos de assaltos violentos em todas as regiões de Santa Catarina nos últimos anos. Este grupo, então, trata muito sobre as questões aqui atinentes às facções criminosas. Trocando informações, buscando, coletando dados para combater as ações das facções criminosas especialmente. O combate parte de uma atuação conjunta com outros estados, especialmente os vizinhos. Um trabalho muitas vezes de retaguarda. Para o promotor, a prevenção de outros crimes da mesma natureza passa, obrigatoriamente, pelas respostas do caso mais recente. Neste caso em particular, o que se viu foi uma quadrilha extremamente organizada, algo assim, com muita complexidade das ações. E o caminho agora é todos em conjunto trabalharmos para tentar o mais célebre possível descobrir os autores, levá-los à justiça, para que isso não se torne exemplo e não se permita que continue acontecendo nas nossas cidades. Obrigado. Obrigado.